E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FECRAI 4, pessoal. Estamos aqui no aeroporto, né, que a gente dominou aqui, óbvio. Olha esse avião que irado, moleque. Aí sim, hein, mano. Bom, e temos mais uma missão do Willis pra fazer na missão de hoje. Eu não sei se vocês já eram acompanhando, mas o AJG deu uma boa evoluída depois da última missão que a gente fez pro Willis. Então, simbora... Eita, gente, perdão, espirrei. Coisa feia, né, espirrar no começo do vídeo. Ah, cai. Para de cair, o AJG, cacete. Beleza, impeça o exército real de bombardear os suprimentos revelos. Não, eu quero fazer a missão, foda-se. Deixa eles bombardearem o que eles quiserem. Não tem nada a ver com isso. Tá vendo tudo isso? Inútil pra caralho. O quê? Esqueceu que é americano? Americanos batem a porta. Onde tá o diário original? Já te falei. Quanto mais trabalho você fizer pra mim, mais barrinhas pretas eu aposento. Vamos. Entra, vou te dar uma amostra. Como se fosse um pagamento adiantado. Beleza. Pode falar. Na primeira vez que recrutei seu pai, tudo aconteceu com uma garrafa de uísque num antro nojento de Tirta. Ele ainda estava trabalhando para Pagan Min. Seus olhos ainda brilhavam. Quando Pagan Min apagou o herdeiro ao trono de Kirat, a merda foi jogada no ventilador, meu amigo. Peço desculpas pelo linguajar. O quê? Não, não, não. Eu não consigo me ocorrer. Não se mais te ouve. Isso estará no documento que vou te dar quando acabar o trabalho. Nossa, o Jair é surdo, velho. Ligou o motor... Ah, não tô te ouvindo, caralho. O cara tava berrando do seu lado. Por mais que o motor do avião seja alto pra cacete, né, moleque? Mas enfim, a gente acabou de descobrir aí pelo jeito de que o Mohan trabalhou pro Pagan, né, velho? Caralho, Mohan Gale trabalhou pra Pagan Min. Isso é estranho. Na noite em que sua mãe foi embora de Kirat, um confronto estourava. Pelo que escutei, a Yuma está envolvida nisso tudo. Quer respostas? Todas as pistas apontam pra ela. O que sabe sobre ela? Ela é a mão direita do Pagan Min. Veio com ele de Hong Kong. Tem conexões na tríade até o Ying Yang. Você sabe o que é isso, né? Ying Yang? Claro que sabe. E aí, o que estamos fazendo aqui? Vamos atrás de uma das instalações da Yuma e do homem que administra o local. Se eliminarmos o cara, a Yuma vai ter que lidar com a gente. Nossa, tome esse empurrão pra fora do avião aí, rapaz. Fazer o que, né? Pessoal, algumas pessoas perguntaram se o Willis estava no último Fair Cry. Se não me engano, estava sim no último Fair Cry, tá? Ele era o cara do FBI, a gente encontrava ele. Ele quase ferrava a gente no Fair Cry 3. Monastério Akashis. Estamos a quase 7 mil metros do chão aí. Temos alguns barraus ali e temos uma marca. Encontre e mate o tenente de Yuma. Tá. Então, não teremos uma missão tranquila pelo jeito, certo? Ih, caralho. Fazer aquelas marcações básicas, né? Olha, eu não tinha nem visto aquele cara ali de cima. É o seguinte, daqui eu já consegui matar aquele ali, ó. Puta, ele gritou. Que filha da puta. Beleza, já deu pra matar dois e vou matar o terceiro aqui sem ser visto. Ah, ô, tá me tirando, velho. O que é aquilo ali? Bom, já tô preparado, né? Se ele vier pra perto de mim... Ele tinha que parar... Ah, ele vai parar de voar, ó. Eu vou conseguir. Ai, 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 ai. Ih, caralho. Tem cara vindo pra cá. Eu tô vendo no mapa agora. Fudeu. Fudeu, me viram, né? Eu vou tentar ficar aqui embaixo um pouquinho, mas eu acho que já me viram. Já rodei. Não fiquei três minutos furtivo na missão, né? Olha, eles já tão mirando em mim, já. Apesar de não terem certeza onde eu tô, eles já sabem que eu estou por aqui, né? Que já é arriscado pra caralho. Tem um cara aqui em cima, eu vou tentar pegar ele antes de tudo. E vou tentar dar a volta por fora aqui do Himalaia. Ih, já fudeu, já. Fudeu tudo agora. Ah, ferrou. Só as snipadas no cu. Puta merda, esse sniper vai me ferrar, mano. Ah, agora que eu vi que eu tô com dois arcos, velho. Caralho, como eu sou cabaço, hein? Meu Deus do céu. Caralho, gente, experimentei. Tá. Deixa ele passar. Beleza, é tudo que eu queria, amigo. Uma arma diferente. Beleza. Tamo com um fuzil, galera. Agora a situação melhora um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho. Opa! Tá, aquele cara ali, eu vou tentar acertar ele com uma granada daqui. Qual a chance? Nenhuma. Mas, pelo menos, talvez eu assuste ele. Assustei. Boa ideia. Boa, garoto! Beleza. Vamos tentar correr lá de onde ele tava, mano. Ô, filha da puta! Será que eu consigo dar uma corrida e chegar ali? Deixa eu recarregar minha besta, certo? É um, é dois, é três. Opa, acho que eu vou jogar mais uma bomba naquele esqueminha. Ah, eu tenho um molotov, né, ainda. Tenho. Opa! Eu acho que talvez a granada eu assuste ele. Talvez ela me ajude um pouquinho mais. Não, não assustou, não. Corre, então, vai. Foda-se. Ai, caralho! Beleza. Eu matei o sniper por aqui, certo? A minha ideia, então, é chegar aqui, tentar roubar o sniper dele e matar o cara da metralhadora, que vai mexer o saco pra caralho se eu não matar ele, né? Ali, ó, tá ali o cara que eu matei de sniper e talvez eu consiga, então, pegar o sniper dele rapidão. Deixa eu largar o arco por enquanto. Ô, corno! Boa, garoto! Levei uns tirinhos, mas aguentei. Se a gente vai se curar agora, eu tô sem seringa mesmo, então eu posso ficar aqui me curando tranquilamente. Tem uma galera se movimentando, inclusive um deles é o cara, é o meu alvo. Mano, vou em cima dele de primeira não, porque talvez eles ainda não saibam o meu objetivo aqui, certo? Matei um ali de sniper, vou matar o general agora, se eu conseguir. Peguei. Matei, matei. Boa. Precisa chamar a foto agora. Então vamos fazer o seguinte. Já vai ser daqui, já, ó. Porque a câmera é profissional, mas não é suficiente. Ah, não, consegui. Beleza, matamos todo mundo, moleque. Sou matador pra caralho, né? Opa. Beleza. Vou chegar perto do cara aqui, tirar a foto que ele quer. Ele tá de máscara, né? Bem fudendo, moleque. O cara não é esse. A pessoa que você quer encontrar está supervisionando a escavação arqueológica da Ilma. Faz o seguinte. Elimina qualquer um dos caras da área que parecerem capazes de comandar qualquer coisa mais importante que limpar banheiros e lavar louça. Nada é mais americano que matar todo mundo e deixar Deus fazer a seleção. Liga pra mim quando terminar. Que beleza, né? Nada mais americano do que matar todo mundo e deixar Deus selecionar. Pois é, Jovem. Engraçado, no dia que eu tô gravando isso aqui, acabou de rolar um anúncio da Coreia do Norte e praticamente anunciou numa guerra com os Estados Unidos. É um momento bem propenso, né? Espero que eles não joguem esse jogo aqui. Ai, ai, ai. Onde tá vindo isso? Sério? Queria ouvir o barulho? Caralho. E a pedra? A pedra você ignora, né? O filho da puta. Beleza. Tiro na cabeça. Mano, esse bagulho é muito forte, né? Ai, 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 ei. Deitei. Boa. De longe aqui eu já vi um cara ali em cima. Eu vou tentar saquear esses caras aqui, que talvez eu consiga mais munição pra aquela metralhadora que eu tô, né? Por enquanto eu não fui visto. Opa Tá, de longe já vi um cara ali E daqui no cantinho tem outro Então a gente vai primeiro matar esse Com o tiro na cabeça E agora a gente vai matar aquele de lá Ai, caralho, o cara tava ali e sumiu Beleza Cara, que missão irado, hein, velho Gostei do cenário, pra cacete, mano Tá lindo, tá lindo o cenário Tá, vi o cara lá em cima Vou tentar seguir por aqui Fiquem de olhos abertos Procurem por aí Eu quero que salto aqui o meu canal Tá, eu vou jogar Vou tentar fazer mais barulho Beleza Ai, cacete Tá, me vira Agora fudeu Beleza Consegui matar mais um Vou aproveitar que eu tô tranquilo E recarregar a besta Pegar a minha metralhadora, certo? Sobe aqui Vamos ver como é que tá a situação Tem granadas Ok Eu tenho algumas opções de subida Eu vou tentar subir por aqui pelo gancho Normalmente é o caminho mais sorrateiro, né? Tranquilo, pessoal Lembrando, pessoal Querem série? Não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo, jovens Tá, aqui tá o portãozinho Maroto Deixa eu ir na besta de novo Porque acho que ninguém vai me ver daqui pra frente Ih, caralho Vai dar merda isso aqui, hein? Não Bom, por enquanto tá tranquilo, hein? Identifique o tenente de Yuma Ok Tá, ali já não é um bom caminho Hum Tem uma escadinha por aqui Deixa eu subir ela Prematuramente, né? Porque uma hora eu vou me ver Eu estou ciente disso Tem um arco aqui Eu tô com um tiro na minha besta Então eu não vou pegar o arco por enquanto Tem um cara lá atrás Eu vou tentar ignorar ele Beleza Tá Hum Eu vi um inimigo pra lá E mais nenhum, né? Eles estão todos bem separados O que é bom Porque pra matar cada um por vez Fica mais fácil Vou pegar uma pedrinha pra lá Vai conseguir deixar um cara ali Totalmente Desvairado, né? Nem pensou em me procurar Boa Pegamos alguma munição Só esse me viu Ih, agora ferrou Caralho Caralho O que que tá acontecendo, velho? Tá, eles tão subindo por aqui Eu vou ter que Ai, ai, ai Ai, caralho De onde tá vindo um tiro nessa porra? Oh, viado Como é que você chegou aqui? Caralho, mano Deu ruim pra caralho Tentar me curar Pelo menos um pouquinho, né? Ai, ferrou Se esconde Caraca, tá Eu não podia ter sido visto Sério Ai, caralho Ué Ah, tá Agora a bomba atravessou Oh, mano Isso é muito mentira E sem maldade Isso é muito mentira Mas tudo bem A gente vai tentar de novo Dessa vez sem morrer É Eu vou tentar não ser visto, né, cara Pelo menos eu já descobri Que tem uma escadinha por aqui A gente vai subir ela E não vai ficar vacilando Lá em cima Pelo que eu vi Tinha um soldado, né? Foi aquele que eu matei Até no susto E beleza Deixa eu vir por aqui Então Eu vou tentar fazer o mais Silencioso e tático possível Pelo menos a princípio Porque Depois que eu tiver Com a visão do cara, né? Do tenente Eu posso Eu posso ser um pouco mais agressivo Ter muito guarda-bosta, né? Beleza Aqui tá o meu Aqui tá o filho da puta Que me matou, né? Quer dizer Eu espero que ele realmente Esteja sozinho Ah, vai tomar no cu Sério? Pô, agora não deu tempo De ele reagir, né? Não Beleza O foda é que tem um cara De morteiro, né, mano? E esse cara dos morteiros É o que tá me ferrando É o alvo? É o alvo Ah, porra Sério que eu preciso saquear o cara? Tentei jogar uma grada ali Pra causar distração Mas não vai adiantar muito, não Eu vou ter que saquear Na pressa mesmo Ai, caralho Chave? E agora? Ai, puta que pariu Como assim? Chega até o portão Que portão? Ai, caralho Puta, fudeu Tomar Tomar Míssel na cabeça Ó, vai Vai, vai Boa, garoto Cheguei no checkpoint É o que importa, velho Beleza Aí dá ponto de checagem Agora eu fico mais tranquilo Os caras vão ficar lá de fora Mandando bala E eu não vou ser pego, né? Então, beleza Então, vambora por aqui Ok E vamos continuar seguindo Beleza Por enquanto a besta, né? Porque eu não sei que tipo de confronto que eu vou enfrentar aqui Mas a princípio Foi descoberto Voltaram fora daqui O quê? Peraí Como eu vou sair daqui? Animes, querido Volto quando você precisar de carona Tá Temos um guarda ali com armadura Temos outro ali em cima Ai, que trabalheira, viu? Beleza Beleza Meu caminho é por lá Tem alguns chatonildos ali Tem um cara ali também, ó Eu não vou conseguir acertar ele daqui Nossa Tem uma porrada de inimigo ali Talvez se eu conseguir eliminar o grandão É óbvio que alguém ia me ver, né? Do outro lado O cara não tem nada a ver com a história E o frio da puta do cara que eu queria matar com a bomba Eu não matei Olha, eu errei todas, velho Puta que pariu Eu tô merecendo morrer nessa missão, sério Vou morrer, foda-se Aqui já era, já Beleza Eu morri, pessoal Mas pelo menos eu vi que eu sou o animal Que eu sou um cabaço Mas não, tudo bem Eu vou voltar agora E vou tentar refazer isso De uma maneira um pouquinho menos burra, né? Eu fui burra Então eu vou tentar ser menos burro E acertar na incursão aqui, né? Então novamente besta Automática Tá, o cara vai chegar Vai me avisar que foi descoberto Que ele vai sair fora Tá, daqui a gente já pega esse primeiro Aquele segundo Tem um carinha ali na esquerda Que é o que me encheu o saco da outra vez Da direita, na verdade, né? E eu perdi ele de vista Que bosta Tipo, eu não consigo passar sem ser visto, certo? Então eu vou ter que fazer isso da melhor maneira possível Tem quatro inimigos ali Eu vou tentar Puta, eu podia tacar um C4 neles, né, velho? Ai, ai Vamos arriscar, foda-se Puta, errei Puta, errei O cara me viu de novo O mesmo cara me viu Não pegou fogo nele? Agora foi Não é possível Não é possível que esse cara não pegue fogo, mano Que merda No tanque eu tenho que acertar? Ah, a roupa dele se falha É a prova de fogo, hein, mano Aí, no tanque Beleza Ele tinha um tanque Do lança-chamas Ai, vamos tentar me curar E matar o próximo otário aqui, ó Ai, ferrou Peraí Então esse cara aqui Eu acho que eu vou conseguir um esqueminha Pra matar ele, ó Beleza Filho da puta Toma Caralho Se o teu tanque dele não explode Essa bosta Não explode, velho Que merda Outro Acertei o tanque dos dois O bagulho não quer explodir, mano Olha que beleza O certo seria eu acertar o tanque O bagulho explodir, né Cacete Vamos lá Tchau, amigo É que eu acho que o jogo não queria Tipo assim Ah, o cara acertou um tiro na sorte No tanque do maluco E Puta merda Mas também eu não acerto nem com sorte Nem com azar Nem com porra nenhuma Tchau Trouxa Recarregar o meu sniper Beleza Conseguimos avançar tranquilamente Aí dessa vez Não foi muito difícil Só gastei todos os meus recursos Aí agora eu vou Recarregar o sniper Preparar a metralhadora Que eu acho que é a melhor coisa Pra avançar por enquanto aqui E vamos continuar, velho Meu objetivo ainda tá meio longe ali, ó Mas a gente não vai desistir, não Simbora Simbora que a galera ainda não cansou De ver a gente matar Soldado da Guardia Real, né Eu devia aproveitar e fazer Lucha aqui, né Cerrar, vai Trouxa Beleza Fizemos a subida O cara que a gente encontrou A gente stripou Credo, velho Olha isso aqui Que medo Credo, sério Que medo São os monges, né Eles iam vir aqui pra meditar Meditar, vão até morrer Olha isso, velho Que zoado isso aqui Caralho Que medo dessa porra Bom, vamos lá Eu fiz um caminho Pelo jeito diferente Não, tá certo Caminho tá certo A gente tá saindo agora Beleza Teve mais um checkpoint Cheguei Encontre Mate o tenente de uma Ainda Eu ainda não matei o cara Brincadeira Tá Vamos fazer as primeiras marcações Tem dois snipers ali Um soldado ali Tem mais soldado lá Nossa Olha o tamanho disso aqui, velho Bom, pessoal É o seguinte Se você quiser ver Como é que vai ser o final Dessa missão Não percam o próximo vídeo O vídeo já ficou muito longo Já vai dar um trabalho cabuloso Pra upar esse vídeo de 20 minutos Como eu não sei quanto tempo Falta ainda pra missão Eu espero vocês no próximo episódio E a gente vai finalizar Com essa brincadeira toda por aqui Beleza Estamos nas montanhas do Himalaia Muito obrigado Por estarem acompanhando essa série Não esqueça de deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Um abraço do Patife Até o próximo episódio E valeu